É isso aí pessoal, de volta ao canal Fifa Trade Channel, pessoal lucrando fora da bolha. Então, 70% hoje, 72% aqui de players, tá comprando jogadores aí pra ou investir ou fazer o trade com os jogadores, 70%. Vamos fugir disso aí, vamos, vou te passar 4, 5 itens aqui pra vocês fugirem aí da bolha aí que estão lucrando com os jogadores. Então, olha, vamos lucrar com consumíveis hoje, ó, SA, aliás, MEI pra MC, MEI pra MC, MEI pra MC, ó. Vamos ver aqui, 2,200, ó, 2,100, ó, olha, hum, eu não vou pegar 1,900, lógico, você vai ter que ver aí, ó, 2,100, meu, 10 packs a cada, hum, a cada 10 packs, 7 tá caindo esse item aqui, ó, hum, hum, 1,500 eu pego, até 1,500, ó, hum, danado, hein, olha como tá saindo demais, se eu quiser vender agora 2, ó, a 2,200 eu consigo vender, a 2,200 eu consigo vender. Agora, comprou e já vende, não vou segurar não, tá, ó, hum, meu Deus, ó, danado, as coisas subindo lá, já vendendo, vamos ver, vamos ver mais um aqui, ó, 1,400, ó, hum, 2,200 eu não vou pegar. Tá no lucro, não vou pegar, né, não vou pegar, 2,200 vendendo, 2,300 forçando aqui, 2,200 é o preço de venda, ó, meu Deus, 1,500, caiu de 1,000 aqui, não vale, meu Deus, tem, oh, danado, vamos ver aqui se a gente consegue pegar, olha só, ah, hum, bando temporário, só pra tirar o nosso, nosso raciocínio aqui, vou voltar, tem mais 4 itens, esse é um, eu vou forçar um aqui, vou tentar comprar, eu comprei vários, já vendi, vou mostrar o que eu vendi já, vamos rodar esse bicho aqui, vamos lá, é o tempo que vocês tem pra dar like, pessoal, dá um like aí, pra vocês não esquecerem, tá, é, chega no finalzinho, vocês pulam, ou vocês tiram, né, então, ó, vamos atribuir o like aí, vamos estourar esse botão aí, e agora vamos chegar aqui, ó, de bicho rodado, vamos lá, vamos lá, aproveitar que tá caindo muito esses itens aqui, no momento, ó, as coisas não param de subir, meu Deus, deixa eu ver o que tá vendendo aqui, ó, 83, vamos zerar já, vou zerar aqui, ó, só que dica de antes, é, de ontem, né, na verdade, de vídeo anterior, tá, lembra do vídeo anterior que eu falei, ó, investam isso, isso é 83, tá, eu já descartei os meus, tá, tudo com lucro aqui, lógico, ele sobe mais, tá, só que eu já descartei, eu meio que eu preciso de liberar minha, meu cemitério, né, popularmente falando, lá, cemitério, então, ó, tudo vendido facilmente aqui, comprado mais de 100% de lucro aqui, bem mais, né, ó, ó, ó esse aqui, estouramos, hein, vamos lá, vendemos todos esse aqui, ó, tá, Paulo Lopes, lembra, né, vocês estão lembrados, ó, vendemos tudo isso aqui também, pegando baratinho, ó lá, meio pra MC, 2200, 2200, agora, hein, 2200, ó lá, o catalisador também é um deles, eu vou falar pra vocês, legal, vamos zerar, zeramos, boa, hein, boa, bem zerado aqui, agora, ó, vamos, vamos novamente aqui, ó, consumível, modificador de posição, tá, meio pra MC, vamos aqui, ó, aqui, pronto, meio pra MC, vamos lá, ó, no momento, vocês vão pegar sua plataforma, vai ver aqui, ó, bom, ele falou meio pra MC, vamos ver como tá, 2200, tá, deixa eu ver aqui, ó, 50, tá, consegue vender, hein, bom, agora já caiu pra 2,100, vamos dar uma olhada, 2,100, legal, 2,100, quantos tem, opa, é isso mesmo, ó, 59, é aqui mesmo, agora, quer ver, ó, vamos ver, ó, pronto, opa, aqui, ó, só marquei, agora aqui, ó, vamos tentar pegar aqui, ó, 1, 2,100, danado, hein, olha só, hein, lá no final, vamos ver aqui, opa, meu Deus, ah, não é possível que eu não vou conseguir pegar nenhum nesse, ó, é 1700, olha aqui, manos, 200, 2,200, vem os dois, ah, não vou pegar você, né, meu filho, ó, hum, não vou pegar, mano, 1900, não, ó, hum, vai, danado, lanço não adianta, ó, olha só, mano, alto bar e comendo ali, hein, ó, 1400, agora, hein, agora não dá mais tempo esse aqui, ó, 1900, já não deu, mas 1400 já veio, hein, 1400, aí, ô, ai, 2000, não, hein, vamos aqui, ó, opa, hum, olha como tá caindo, hein, pessoal, muito, muito mesmo, hein, não, 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 ai, comprei um de dois, hein, 2300, aí, não vou, foi no, no susto ali, dois, dois mil, opa, hum, mais um, hein, quase, vale 2200, vendendo aí, opa, ai, 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 quase, hein, a disputa foi grande ali, hein, opa, ai, olha só, mano, 700, bom, já deu pra ver aqui, que isso aqui dá pra fazer uma brincadeira, hein, 1600, ô, darado, dá pra fazer uma brincadeira aqui, hein, ó, não, vamos mais aqui, opa, final de semana ele chega a dois, dois 700, ó, 1900, vamos pegar aqui, 1900, 1800, fica 2,300, 2,900, 2,800, tá, final de semana, mas eu já quero vender, tá, então eu já lanço uma hora, uma hora a procura também tá boa, a, a, o fluxo de saída tá bom, tá, então acho que vale a pena, hein, pessoal, vale a pena investir aqui também, ó, 1800, tá, investi, que eu falei, comprou e já vendeu, tá, não vai guardar não, ó, 1400, ó, vou colocar aqui, ó, 2,200, ok, 2,200 nesse aqui, qual que é o outro, ó, 1900, legal, dois, vou colocar 2,400 uma hora, tá, se não vendeu, atualizo, e o outro 2,200, 400 também, só pra sair, isso só foi pra mostrar pra vocês, tá, vocês viram que tem muitos ali, não, não zerei minha, vou zerar aqui, ah, zerei, beleza, deixa eu ver o que que já vendeu aqui, ó, já vendeu mais um, ó, já vendeu ele, ó, então eu tenho vários aqui vendendo, ó, logo, logo ele vende, tá, logo ele vem, tranquilidade, tranquilidade, vamos passar pro próximo, continuando o modificador de posições, só que agora você vem aqui, ó, ó, é, SA pra MEI, esse daqui, geralmente ele fica escasso aí no mercado, hein, geralmente fica escasso, vamos ver aqui, 4,000, ó, danado, olha, mano, 2,200, tá, olha que eu filtrei 4, não tem, deixa eu ver, 4,400, não tem, deixa eu ver, 4,500, ó, 4,500, vem, olha só, hein, olha só, mesma coisa, pessoal, ó, vou pegar, hein, olha só, hein, 3,900, 2,400, vocês viram ali, né, pega por 700, 800, 1,500, 2,400, sai demais, tá, comprou, ou vocês vão guardar pra vender tudo a 5,000 coins depois, ou vejam aí o prognóstico de venda, né, considerando algum lucro aí, beleza, vamos supor aqui, ó, se eu pegar, cadê, vamos ver aqui, se eu pegar ali por 3, eu posso já vender por 4,500, ok, 4,500 ali, tão procurando, tão comprando, mas eu posso segurar pra vender depois, quando tiver escasso, 5,000 coins, né, eu já vendo, se eu, se eu tenho a possibilidade de vender, eu já vendo, ó, aqui, ó, 4,000, né, tô pegando abaixo de, abaixo de 3,500, viu, pessoal, peguei alguns ali, eu tenho guardado lá no meu, no meu, no meu clube, que isso aqui não fica no cemitério, não, que é consumível, então dá pra gente lançar lá pro nosso, clube, e não tem, opa, e não tem limite, tá, saiu aqui, essa é a pra mim, legal, 400, ó, olha só, o difícil é pegar, hein, pessoal, dependendo do horário aí, vocês conseguem pegar muito, tá, ó, pode ver que saindo tá demais, mano, saindo tá demais, ó, olha isso, mano, do céu, bom, aí vai de cada um aí, tentar a melhor forma de sniper isso aqui, tá, eu tô no console, né, vocês podem fazer milhões aqui, depende da forma que vocês comprarem aí, ó, vocês podem ir aqui também, um que o pessoal não tá indo, tá, bom, o que eu falo que tá escasso é isso aqui, ó, sombra também é uma coisa boa, não tem, tá vendo, ó, não tem, pode colocar aqui, ó, não tem, não tem nenhum, ó, quando cai, 5,000, ó, não tem, ó, 4,900, 5,000, já tá, já não tem, já compraram, tá, deixa eu ver aqui, ó, já não tem, tá, tanto sombra, tanto caçador, tô, tô reiterando, tá, isso aqui eu sempre falo, mas, ó, ó, já não tem caçador também, então, sombra e caçador é uma carta que dá pra fazer investimento quando tem, tá saindo muito nos packs, não é o momento, tá, não tá saindo muito, ok, então, é, quando sai, é, 3,000, 2,500, 2,400, eu compraria e guardaria, tá, é, âncora não, outro aqui que vocês podem tentar fazer, tô correndo aqui, vou finalizar já pra não ficar muito tempo, ó, 3,200 esse aqui tem, ó, 3,200 vende, ó, mesma coisa, tá, esse caindo aqui, 200, 300, 700, 1,400, eu compro e já vendo por 3,200 a 3,300, ok, ele tá vendendo aqui 3,300 neste momento, legal, então vai ficar com vocês aí, é, caçador, sombra, né, já vendendo agora, pra investir, pra comprar agora, catalisador, já compra e já venda, tá, e, é, modificador processão SA pra MEI e MEI pra MC, saindo demais, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, vamos lucrar, hein, ó, vamos ver se a gente já vendeu alguma coisa aqui, ó, lá, vendemos um, por enquanto vendemos um, tá, logo vende esses outros aqui, ó, ok, vou continuar fazendo, então, se eu tivesse, tá na disputa ali, com certeza, eu vou tentar subir as nossas coisas aí, mais e mais ali, com consumível aqui, pelo menos 30 minutinhos aqui só, e aí vamos ver o próximo vídeo, se a gente vendeu muito, legal, pessoal, fantástico, tchau!